Você alguma vez já ouviu falar do Steve Gigante? Ninguém sabe ao certo como essa lenda surgiu, ou se realmente ela é verdade. Tudo que eu tenho de informações, tá dentro desse fórum oficial do Minecraft. Nele a gente tem a história do Steve Gigante, que uma coisa muito assustadora é a própria imagem dele. Bom, é claro, a gente não pode negar, ele é realmente um Steve, só que com olhos escuros e... Calma, o que que seria isso daqui? É sangue? Mano, sério, muito bizarro. E pesquisando um pouco mais, o primeiro avistamento dessa entidade foi dia 20 de novembro de 2021. Ou seja, isso daqui é muito recente, o que torna ainda muito mais assustador. Pelo que eu percebi, existe uma seed específica pra gente entrar. E gente, vocês estão percebendo que é um número muito mais, muito grande. Mas enfim, a gente coloca aqui a seed, e o nome desse mundo é claro, Steve Gigante. Bom, lá no fórum eu não tava falando se eu posso usar criativo ou não. Ele só fala que a gente tem que deixar na dificuldade difícil. Nada além disso, criamos esse mundo. Bom, pelo que eu tô percebendo, o mundo criou super rápido. Até então, parece ser só uma seed comum. Bom, a gente já saiu numa floresta, tem algumas coisas aqui pro lado. Mas eu tenho que tomar todo cuidado e observar algumas coisas que são muito específicas. Se eu vir aqui nessa parte que tá escrito sinais, aqui tem todos os sinais de quando esse Steve Gigante estiver por perto. Bom, ele tá falando de um poço 5x4. E dando uma olhada aqui nas imagens, creio eu que seja... Esse poço? Bom, pelo que eu tô entendendo, isso daqui é uma pegada de Steve Gigante. Tá, realmente isso daqui é bem assustador. Depois ele fala sobre florestas, então passa a ser que a gente encontre ele numa floresta. E o que me deixou mais curioso, que é fogueiras em vilas e também cavernas sem minérios. Bom, já que eu tenho a minha lista pronta, agora é só a gente procurar esses sinais. Pelo que eu vi a imagem da pegada, ela parece estar numa planície. Só que exatamente nesse tipo de planície aqui, é onde a gente tem bastante vinhas. Então passa a ser que nessa região eu encontrei alguma coisa. Opa, calma aí que eu tô vendo alguma coisa aqui no canto. Tá, eu não sei se isso daqui é uma geração normal dentro do Minecraft, mas eu não sei vocês, isso daqui tá parecendo uma pegada. Porém, olha só isso daqui, gente. Tem muito mais blocos, tipo, ele é muito maior. Então eu posso confirmar que isso daqui é só uma coisa aleatória do Minecraft. Já que por enquanto eu não encontrei nenhuma pegada, eu posso colocar aqui no modo espectador e dar uma olhada dentro de cavernas. E bom, logo de cara a gente pode perceber que tem minérios por aqui. Ah, e pra minha surpresa também tem uma Stronghold. Bom, bem esquisito ter uma Stronghold aqui, mas creio eu que não influenci em nada. Tá, calma aí, gente. Eu tô reparando nessa caverna e, é claro, eu já dei uma olhada nela antes. Inclusive eu mostrei que tinha, enfim, ferros por aqui. Cara, se liga só, eu tô reparando que essa caverna tá lisa. Tipo assim, não tem nada. Não tem nenhum minério no chão, nem muito menos aqui em cima ou embaixo. Tá, calma aí, se eu quebrar alguns blocos, será que eu consigo estar encontrando alguma coisa? Eu tenho que encontrar alguma coisa. Tá, pelo que eu tô percebendo, tá sem nada. E isso é uma das coisas mais bizarras que eu tô vendo. Uma caverna totalmente sem minérios. Bom, então uma coisa da nossa lista a gente pode riscar, mas, enfim, eu vou deixar ele aberto. Talvez possa ser apenas um bug. Um bug bem louco, mas, enfim, vamos só continuar. Bom, pelo que eu tô percebendo, já tá começando a anoitecer e talvez a gente consiga estar percebendo um pouco mais de sinais. Até então que a gente tem ali o fogueiras pra tá achando e também... Pegadas? Ô, calma aí, esse buraco aqui tá bem maior. Não, e se liga só, tem até mesmo uma semente dropada aqui no chão. Galera, com toda a certeza do mundo. Um quadrado desse jeito no meio do mundo não é normal. Cara, calma aí, será que tem mais pegadas por aqui? Porque, assim, se tem uma, vai ter mais. Ah, por aqui não tem, né, ali na frente, pelo que eu tô vendo... Ué, é, galera, pelo visto, mais uma pegada. Então essa parte podemos também riscar da nossa lista. Então o que falta realmente é a gente ir numa vila e tentar ver se a gente vai encontrar uma fogueira. E, assim, pelo que eu entendi, tem que ser achado em vilas aqui de planície. Até porque em algumas vilas já existem fogueiras, como, por exemplo, essa daqui da Taiga. Bom, eu não preciso nem dizer que é bem comum. Bom, a minha ideia aqui é o seguinte, colocar um número bem gigantesco pra eu parar no mais longe possível daqui. Bom, por curiosidade, parei também numa planície. Mas agora eu coloco aqui o mesmo comando que me leva direto pra uma outra vila de planície. Tá, beleza, eu vim parar aqui em uma. E, bom, pelo que eu tô vendo, a vila começa exatamente aqui. Então é bom eu estar observando todos os cantos. Tá, por exemplo, aqui não tem nada, aqui também não. Bom, a fogueira a gente consegue estar vendo a fumaça, né? Isso daí é longe de... Ué, calma. Uou, 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 calma aí, o que que tá acontecendo aqui? Mano, por que que tá pegando fogo aqui na vila? Não, 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 calma, 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 calma. Mano, como assim? O que que tá acontecendo? Bom, pelo que eu sei, a fogueira, ela não é capaz de colocar fogo nos blocos. Mas por que que tinha uma árvore pegando fogo e também a casa da vila? Tá, só pode ter uma explicação, só se tiver lava aqui embaixo. Tá, deixa eu dar uma olhada e... Ué, não, não, não tem lava, inclusive tem muita água. Bom, mas pelo menos temos aqui a fogueira. É sério, eu não sei por qual motivo essa seed em específica consegue tá spawnando uma fogueira, é bem bizarro. Mas bom, como a gente pode observar aqui embaixo, não existe nada de diferente. As cavernas por aqui estão com minérios e as planícies estão sem pegadas. É sério, você pode dar uma olhada aí em qualquer lugar, não tem pegada nenhuma. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se é inteligente ou não, mas eu quero saber o que que acontece se eu quebrar essa fogueira. Bom, então vamos lá, é 3, 2, 1 e... É, tá, até agora é nada. Bom, apesar de ter coisas muito bizarras aqui nessa seed, eu não vi nada de tão diferente. Tipo, eu não vi nenhuma entidade. Calma aí, galera, vocês perceberam que... Ué, calma, o Minecraft mexeu sozinho em impressão minha. Gente, eu juro pra vocês, eu não mexi no teclado, mano. Uhul, se liga só tá acontecendo de novo, mano. Não, 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 calma, que que é isso? Se você quiser saber o que aconteceu, assista até o final, pois eu tenho certeza que vai te assustar. Mano, eu não tô acreditando que eu tô vendo esse bicho. Conhecido como símbolo gigante. Segundo esse site, essa lenda só aparece quando nesse site. O que chama muita atenção é como ele é. Bom, eu tenho que confessar pra vocês que se eu ver esse negócio aqui dentro do Minecraft, eu vou ficar muito assustado. Uma informação é que tem aqui um nível de perigo. E tá escrito, extremamente alto. Bom, eu não entendi exatamente o que que essa entidade pode fazer, mas pelo menos aqui embaixo temos a CID. E a pessoa que viu tá falando, jogue no survival e tome cuidado. Bom, então vamos lá, colocamos aqui a CID, que aparentemente tá escrito símbolo, só que todo codificado. E agora vamos deixar os comandos padrões, né, que é no modo sobrevivência. Tiremos esse mundo, agora espera, pra ver se vai acontecer alguma coisa ou não. E aparentemente tá normal também. Raramente quando você cria alguma CID bem diferente, aparece alguma coisa na tela. E eu tenho que confessar que até essa CID é bem bonita. Mas é claro, eu tenho que explorar o máximo dessa CID, até porque eu não vi muita coisa. Eu tava pegando todos os itens necessários pra sobreviver nesse mundo, até que... Ah, calma aí mano, que parada é essa? A impressão minha é ter um cacto gigante na minha frente. Gente, juro pra vocês que bizarrice é essa, mano. Como assim? Eu nem sei se eu devo chegar perto disso, porque realmente é um cacto muito, mas muito alto. E uma coisa que eu tô observando é que esse deserto tá totalmente normal. Ele tem cactos aqui, só que não desse tamanho. Cara, eu tava dando uma lida aqui nesse fórum e eu encontrei a seguinte mensagem. É possível ver símbolos gigantes espalhados pelo mundo. Não se sabe ao certo quais são. Pode ser qualquer coisa. Bom, aparentemente esse cacto é um sinal. Eu tive muito medo. Cuidado, coisas ruins acontecem por aí. Bom, então é por aqui que eu tenho que construir minha base. Até porque se a gente quer achar realmente essa entidade e ver se é possível tá derrotando ela ou não. Bom, aparentemente é aqui que vai acontecer algumas coisas. Calma, por que esse Creeper tá aqui, mano? Tá de dia? Isso aqui não faz sentido nenhum. Bom, mas enfim, sai daqui, Creeper. Mas como eu tava dizendo, é melhor eu tá construindo uma base aqui por perto. Bom, eu não quero chegar muito perto desse cacto, então acho que mais ou menos aqui vai ser perfeito. Cara, enquanto eu tô construindo aqui minha casa, eu tô reparando naquele coelho. Galera, cês tão vendo que ele tá bem parado? Tipo, cê liga só, ele tá ali na parede vazando... Ué, apareceu outro. Cara, por que esses dois coelhos estão... Ué, agora ele saiu. Tá, se eu chegar perto desse, ele também vai começar a sair. Tá, eu não sei por qual motivo, mas eles estão extremamente estranhos. Bom, pelo visto aqui por perto realmente não vai ser normal. O que resta pra mim é só terminar essa casa. Bom, agora sim, colocar os últimos blocos. E teoricamente eu já tenho a minha casa. Bom, agora é realmente observar. Tá ficando de noite e eu tô perto desse cacto gigante. Então realmente agora é observar qualquer coisa. Mobs, blocos, qualquer indício daquele tal símbolo gigante. É, gente, passou um bom tempo e eu não vi nada. E era pra eu ver alguma coisa. E isso eu falo pra vocês, porque aqui no site tá falando que o tamanho dessa entidade é de 32 blocos. Eu tenho exatamente 32 pedras aqui comigo e eu vou subir uma torre gigante. Bom, a entidade seria mais ou menos desse tamanho. Então mesmo se ela estivesse nas montanhas, aqui por perto ou muito longe, eu estaria chegando. Mano, a impressão minha eu tô percebendo que tem outro cacto que tá além do tamanho normal. Galera, vocês estão reparando esse cacto aqui no meio? Tipo, ele tava aqui antes? Mano, eu juro pra vocês que eu não reparei nisso. O que é o mais esquisito que tá lá? Um coelho simplesmente parado. Mano, de verdade, eu tenho que dar muito uma olhada nisso. Uou, calma aí, o que que tá acontecendo aqui, mano? Galera, vocês estão vendo essa fumaça? É, que parada é essa, mano? Ué, ela simplesmente parou. E eu não tô ficando maluco. Vocês viram que tinha uma fumaça bem aqui no meio desse cacto grande. E por curiosidade, esse cacto aqui não tá daquele tamanho. Mas agora a gente tem esse cacto e o outro. É, o outro cacto? Calma aí, galera. Não era pra ter outro cacto aqui, não? Mano, é o que? Ele simplesmente sumiu. É sério, eu preciso investigar o que que tá acontecendo nessa seed, mano. Que maluquice. Eu dei uma olhada aqui no fórum e achei alguma coisa. Aqui tá falando que algum dos pontos fortes dessa lenda é que ele se teletransporta. Deixando para trás um grande gás preto quando teletransportado. Calma, então quer dizer que ele tava se teletransportando? Gente, eu juro pra vocês, eu não vi nada. Bom, possa ser que ele estava aqui por perto, mas eu realmente não reparei. Talvez você tenha visto. Então se for o caso, volta o vídeo ou comenta aqui embaixo. Porque pra mim só foi umas maluquice com coelhos e também alguns cactos gigantes. É, eu acho melhor eu sair desse mundo, mano. Que maluquice. Você alguma vez na sua vida viu essa criatura? Mano, ela é muito assustadora. Com pernas grandes e também braços gigantescos. Conhecido como lag, essa daqui é um dos gigantes mais misteriosos. Isso porque existe vários relatos dele aparecendo no mundo. Por exemplo, essa imagem que ele tá simplesmente ali no canto, parado. Ou então essa imagem é onde ele tá na frente de um player. Mano, a gente pode perceber que ele tá do tamanho de uma árvore. O mais estranho de tudo é que aqui tinha dois vídeos, como vocês podem ver. Só que quando eu clico, ele tá indisponível. É sério, os dois eu não consigo assistir de jeito nenhum. E pelo visto, o YouTube acabou removendo eles. Bom, eu quero ver se essa entidade realmente é real ou não. E como vocês podem perceber, a SID é bem, é, assim, diferente, né? Por curiosidade, é o mesmo código que tá no nome dele. Mas enfim, só bora tá criando esse mundo. Bom, pelo visto esse mundo aqui tá carregando extremamente rápido. Tá, esse daqui foi rápido até demais. Mano, alguém pode me explicar o que que tá rolando? Mano, cara, por que que tá faltando blocos nas árvores? Bom, pelo que eu tô percebendo, aqui tá tudo normal nessa parte de trás. Bom, apesar que tem uns peixes que também estão esquisitos ali, meio parados, né? Mas umas... Ué, calma, era essas duas árvores aqui mesmo? Ou era essas do canto? Ué, é, mano, como assim? Será que era um bug visual e eu não tava vendo? Tá, não é um bug visual. Aqui ainda tem árvores cortadas. Mas por algum motivo, aquelas ali da frente voltaram. Observando um pouco mais nesse fórum, eu acabei percebendo que alguns sinais são de cortar árvores. Bom, então quer dizer que eu entrei num mundo que já tem essa entidade? E não é só isso, porque alguns dos sinais são som de caverna e também sons estranhos. Bom, eu realmente não sei o que que seria um som estranho. E bom, por que que teria som de caverna se eu nem mesmo estou numa caverna? Isso é bem esquisito, não é mesmo? Bom, ué, é, meu mundo lagou? Não, eu tô conseguindo digitar normal. Por que que essa galinha tá desse jeito? Calma aí, eu consigo quebrar algum bloco também? Tá, se eu quebrar esse bloco, o bloco veio. Normal. Ah, tá, gente, eu tô começando a ficar um pouco preocupado. Cara, o MyMoneyCraft tá muito esquisito. Essa galinha não era pra dar desse jeito. Não, eu tive uma ideia, sei lá, pra ver se ela tá realmente funcionando ou não. Cara, eu vou fazer uma espada e eu vou matar essa galinha. Tá, vamos lá e... Ué, tá, ela morreu. Bom, aparentemente tudo normal. Ô, calma aí, eu tô percebendo alguma coisa ali na frente. Tá, o que que seria isso daqui? Isso daqui são... Carnes de ovelha? Cara, tem carne e lã dropada. E não é só aqui não, ali na frente também e... Ah, tá bom, eu acho que eu achei a resposta. Não, totalmente normal, até porque tem bastante lobo aqui por perto. Mas isso não explica aquilo. Cara, o que que seria isso daqui? Ah, já tô vendo, isso daqui é um leio de neve. Bom, mas eu nem preciso dizer que eu tô cercado por florestas e savana. Aonde é impossível nevar. Tá, eu tô bem curioso pra saber o que que tem aqui embaixo. Calma aí, esse bloco também tá de neve? Galera, eu não sei vocês, mas eu tô sentindo que o meu Minecraft aos poucos tá sendo modificado. Ah, é... Galinha? Tudo bom? Mano, por que que tem uma galinha ali que tá me olhando muito esquisito? Tá, eu juro pra vocês que agora eu tô muito preocupado. Tá, ela tá vindo pra cá. Aparentemente ela tá normal agora. Bom, mas enfim, continuando, esse bloco... Não tem nada demais, é só uma neve aqui em cima. Esse daqui não faz sentido nenhum. Mano, que bagulho foi esse, véi? Que bizarro. Ué, por que que tem esse som? Por que que tem esse som? Mano, eu não faço a mínima ideia, mas... Ué, meu... Meu Minecraft... Galega, cês tão percebendo isso? Meu Minecraft não tá meio lagado? Ué, mano, que 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 tá acontecendo? Mano, olha só de quanto de FPS que eu tô, 20? Tá, eu posso resolver isso nas configurações? Tipo... Ué... Bom, pra quem não sabe, isso daqui é o limite de FPS e ele tá ilimitado. Tá, aparentemente agora voltou ao normal. Que maluquice é esse? O que que tá acontecendo nesse mundo? Pô, calma aí. Tem um ovo aqui no meio do nada? Tá, isso daí até que é bem comum, até porque tem bastante galinha. Mano, que bagulho é esse? Que bagulho é esse? Que bagulho é esse? Que bagulho é esse? Não, 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 não. Sai, sai daqui, véi. Por que que tá rolando? Ai, fala sério. De novo. Meu Minecraft extremamente lagado. Mano, eu tenho que consertar isso daqui o mais rápido possível. Ué, 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 ué. É, calma, calma, calma. Por que que esse lobo tá me atacando? Calma, eu vou ter que pausar o jogo, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu não tô entendendo. Se eu vir aqui em gráficos, meu limite de FPS, tudo normal. Então a mesma coisa, a gente volta e o Minecraft também volta. O problema é que eu não tô entendendo o porquê que esse lobo tá desse jeito. Eu nem tinha visto ele por ali. Tá, será que ele já parou de me seguir? Bom, creio eu que agora esteja normal. Ah, mano, fala sério. De novo o Minecraft tá tudo lagado e com coisas esquisitas acontecendo. Eu não tô aguentando mais. Uou, calma aí. Cês tão vendo ali? Mano, eu tenho que chegar até ele. Calma, mas será que é seguro? Ainda mais que o meu Minecraft tá tudo esquisito desse jeito. Tá, eu já tô observando. Ele tá bem ali na frente. Eu vou pegar minha espada de madeira, a única coisa que eu tenho. E vou chegar perto dele e... Ué, alguém pode me explicar por que que eu voltei pro menu do Minecraft? Tá, isso daqui não faz sentido nenhum, mano. Deixa eu voltar praquele mundo. Tá, beleza, já tô aqui. Ainda continuo alagando, só que... Ué, ele não... Ele não tava aqui. Mano, ele tava por aqui. Eu tenho total certeza. Ufa, finalmente, meu Minecraft voltou ao normal. Tá, gente, realmente eu não tô vendo mais nenhum sinal dele. Ah, mano, de novo, fechou meu Minecraft. Eu voltei aqui pro fórum em busca de respostas. E é sério, como que eu não vi isso antes? Nessa aba onde tá escrito poderes, tá falando que não é definido, mas pode matar o sistema Windows. Galera, pra quem não sabe, isso é o sistema do meu computador. Então, além dessa entidade atacar dentro do Minecraft, ele ataca fora. E eu, sinceramente, não tô muito afim de quebrar o meu computador agora. Então é por isso que eu vou sair. Veja, finalmente, o que aconteceu. Bom, apesar de ter coisas muito bizarras aqui nessa city, eu não vi nada de tão diferente. Tipo, eu não vi nenhuma entidade. Calma aí, galera. Vocês perceberam que... Ué, calma. O Minecraft mexeu sozinho, impressão minha. Gente, eu juro pra vocês. Eu não mexi no teclado, mano. Oh, oh, se liga só tá acontecendo de novo, mano. Não, não, não. Calma. O que que é isso? Gente, com tanta coisa acontecendo, ele tem que tá aqui, por perto. E, bom, ele querendo ou não é um Steve gigante. Então, eu não teria que ter dificuldades pra tá achando ele. Assim, literalmente, em qualquer canto, eu posso estar encontrando. Tanto na montanha... Uou, 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 uou. Calma, calma. Tira a print, tira a print, tira a print. Gente, vocês estão percebendo que tem um bicho gigante aqui. Tá, calma. Vem aqui. Vai pra ali. Ué, ele... Ele tava... Ele tava aqui? Não, calma aí, gente. Ele tava aqui no canto. Ué. Tá, eu não acredito que esse bicho sumiu, mano. Olha o tamanho dele. Bom, o que resta, então, pra mim, é dar uma olhada, pelo menos, nesses prints. E, gente, observando essa imagem, olha o Steve por ali. Cara, eu arrisco a dizer que ele tava maior que a montanha. Bom, eu tô tentando ver se em algum print eu consigo ver um pouco melhor. Só que, aparentemente, ele tava olhando pra outro canto. Mas só de ter esse pixel aqui, aonde tá vermelho, a gente sabe muito bem que aquilo é sangue. Mano, simplesmente bizarro. Bom, aparentemente, o Steve gigante vai aparecer em torno dessas montanhas. E, cara, a gente pode perceber que essa montanha aqui é gigantesca. Então, é uma ideia. Tá cercando toda ela. E eu posso estar utilizando comandos pra fazer isso. Então, vai ser perfeito, mano. Mano, é sério. O que aconteceu com o meu computador? Galera, vocês estão percebendo que essa tela, ela não tá ligando. Não, é sério. Ela apagou do nada. Ela não dá nenhum sinal de vida. Normalmente, quando ela tá ligada, esse botãozinho aqui também. Só que, enfim, parou de funcionar. O estranho é que eu tenho uma segunda tela pra me ajudar. Inclusive, eu tô aqui. E o meu Minecraft também. É uma coisa que eu tô reparando. É que a impressão minha é ter uns blocos pretos por aqui e aqui embaixo também. Mano, não tinha isso antes. Bom, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu com o meu computador e eu vou tentar arrumar ele. Será que isso foi o Steve Gigante? Ou será que foi aquele tal lag 00 multi de número? Eu não faço a mínima ideia, mas muito preocupante.